Além da decoração, a programação de Natal, a cidade vai se encantar com o espetáculo Janelinhas Cantantes, que acontece no próximo domingo. Confira aí. E hoje nossa equipe, a gente veio até aqui a cidade de Cascavel, né? Eu vim aqui conferir as Janelinhas Cantantes, né? Como vocês viram, aconteceu aí no domingo dia 20, hoje 27 era pra acontecer, não aconteceu por causa da chuva, mas dia 4, domingo que vem vai acontecer. Mas eu tô aqui com a solista, né? Fernanda Perfeito, ela vai contar um pouquinho pra gente. Ela tá meio triste hoje porque a gente tava aqui preparado, as janelinhas já estavam acesas e tudo, mas São Pedro não ajudou muito. Mas a semana que vem, dia 4, estamos preparados, né? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada por estarem aqui, mesmo sem o espetáculo acontecer, nós estávamos prontos, preparados, mas é como você disse. São Pedro não quis ajudar, porém, contudo, entretanto, domingo que vem estaremos firmes e fortes. Sem chuva, né? Isso aí, São Pedro. Vamos falar com Santa Clara também, dia 4. Aliás, Natal tem tudo a ver com essa família toda. São Pedro, Santa Clara, vamos ajudar a gente aí. Mas eu queria, Fernanda, que você contasse pra gente como que surgiu essa ideia, né? Das janelinhas aí, cantantes. É o segundo ano, a gente viu aí, o ano passado, um sucesso. Ah, o primeiro desse ano, né? Foi no dia 20 de dezembro, aí também foi um sucesso. Já tinha mais pessoas que o ano passado. Isso é muito legal porque mais de 60 crianças participando. Fora o grupo Armini, você também fazendo o seu show. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Então, o projeto foi idealizado primeiramente pela minha mãe. Quando ela construiu o prédio, ela já pensou, ai, alguma coisa com arte, música, tem tudo a ver. Então, na construção, ela já tinha imaginado crianças nas janelas. E com a pandemia, porque eu moro fora, e com a pandemia, a gente viu que a gente teve o nosso bebê, e pensamos assim, agora é a hora de voltar pras asas da família. E cá estamos em Cascavel agora. E o ano passado, então, a gente resolveu se unir e falamos assim, ou é agora, ou é agora. E aí, montamos, eu com a minha experiência, bagagem de teatro musical, eu sou dubladora também, unir com a minha mãe, que é mais da parte financeira, econômica, e resolvemos bolá-lo e deu tudo certo. A Cia da Música entrou de alma e coração conosco com a formação do coral infantil. E, pá, saiu isso daí. A gente ficou muito, muito feliz mesmo com o resultado. E o legal desse resultado até, gente, é a participação do público, é as crianças, a interação também. Trazer essas crianças, mostrar que não é só na capital também, a gente tem em Curitiba um grande espetáculo aí também, mas na região oeste, mostrar que tem também, e tem tudo a ver com música, a interação, trazer isso aí pras crianças de pequeno também, pra ter esse gosto musical, né? Esse, na realidade, era o grande intuito de minha mãe. Trazer a cultura pra perto das pessoas, que fosse um evento gratuito, pra que todo mundo tivesse acesso a este espetáculo de rua. E, como você disse, né? Com crianças começa-se desde pequeno, e assim a gente vai inserindo na população inteira. E não é só isso também, né? Além de você, eu falei, tem o Grupo Harmony aí também, trazendo essa música pra gente, com o grupo todo ali também, e tem até, inclusive, chegada de Papai Noel de Rapel, é isso? Sim, esse ano foi ainda mais especial, porque na segunda edição nós tivemos esse, a nossa cerejinha do bolo, que é Janelinhas Cantantes e o Noel de Rapel, esse é o nosso subtítulo. E, claro, o Grupo Harmony continua conosco, está sempre, desde o ano passado, esse ano também, fazendo as músicas ao vivo. Bom, ela falou em ao vivo, agora eu vou sacaneá-la, porque isso eu não combinei, tá, gente? Mas daqui a pouco eu vou conversar com o Elvis do Harmony, pra ele contar o que ele traz pra essa noite, né? E lembrando que domingo, dia 4, tem esse show, né? Domingão, aí vocês aproveitam de Cascavel, da região, a partir das 20 horas. Vamos encerrar, antes de eu falar com o Elvis, você cantando um pouquinho pra gente, então? Vamos lá! Um pouquinho! Mas só uma música do show aí, pras pessoas... Sim, uma tranquila. Quem sabe faz ao vivo, vamos lá, então? Vamos, deixa eu... Oh, noite santa, estrelas no céu brilham, o Salvador, nessa noite nasceu. Estava o mundo, pecador e ronde, até que Cristo na terra apareceu. O mundo vive, nova esperança, nova aurora, nova luz serviu. O mundo vive, nova esperança, na terra, na terra, na terra, na terra. O mundo vive, nova esperança, na terra, na terra, na terra, na terra, na terra. Então, reforçando vocês aí de casa, o espetáculo vai acontecer no próximo domingo. Domingo passado não aconteceu por causa da chuva, né? Mas horários, informações, tudo você pode ter através do Instagram, arroba janelinhas cantantes. Pode ver lá toda a programação. Tchau. Tchau.